E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje, o meu produtor, Danglar Duarte, vai levar vocês para um tour na videolocadora Cats Video de São Gabriel, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Ele vai mostrar todos os detalhes da loja para vocês e em seguida vocês vão ver o que eu consegui comprar de lá, visto que o dono não queria desapegar. Então caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com os amigos e siga ontem nos cinemas das redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Danglar Duarte e eu vou contar para vocês como ocorreu esse tour na Cats Video, que é uma locadora de São Gabriel RS, a minha cidade natal. Eu conheci a Cats Video por volta de 2003, 2004, quando meu irmão comprou o primeiro videocassete. Nosso primeiro videocassete foi por volta de 2003, 2004, e ele passou então a ter essa jornada de locar filmes nas locadoras da cidade. Uma delas foi a Cats Video. Uma das primeiras locações na Cats Video que eu me recordo foi do filme em VHS da Guerra de Canudos, que é um filme brasileiro com Cláudio Abreu, José Wilker e um grande elenco. Um filme bastante longo até. Já nessa época que ele alugou o Guerra de Canudos, eu me lembro que a locadora já estava vendendo os VHS. E na saída da porta, enquanto meu irmão procurava mais uns filmes, depois que a gente tinha escolhido juntos o Guerra de Canudos, eu encontrei um cesto com VHS a R$ 5,00. E para minha surpresa, tinham três filmes nesse cesto que eu gostava muito, que passavam na sessão da tarde, que eram o Correndo Atrás, o Ela é Demais e o Volta por Cima. Eu me lembro que nesse dia eu voltei em casa correndo, juntei o dinheiro que eu tinha e consegui levar, uma decisão difícil entre os três filmes, eu levei para casa o Ela é Demais e o Correndo Atrás. Uma semana depois eu voltei lá e busquei o Volta por Cima, que eu gostava muito também. Logo depois meu irmão se mudou e a minha mãe comprou o nosso primeiro aparelho de DVD. E eu lembro que meu irmão levou junto com ele o videocassete, óbvio, né? Era dele. E um tempo depois a minha mãe ganhou de um amigo dela uma caixa cheia de VHS. Dentro desses VHS, tinha o Miss Simpatia que eu roubei para mim. Sem meu irmão saber, meu irmão nunca soube da existência desse VHS. Voltando para a história do tour na Cats Video, eu voltei a São Gabriel em dezembro de 2019 e conversando com minha mãe sobre as locadoras de lá, eu perguntei se a Cats Video ainda existia. Ela me disse que não se recordava, mas achava que sim. Então, numa sexta-feira de manhã, nós fomos ao centro e passamos pela Cats Video. No primeiro momento, quando a gente passou, a porta estava fechada. Então, eu imaginei que a locadora já não existisse mais. Aí, eu me aproximei um pouco do vidro e eu pude ver que ainda tinham na locadora os banners, tinham alguns cartazes de filmes e display também. Além dos filmes, né? Em Blu-ray e DVD. Então, a locadora ainda existia, só não estava aberta. Eu liguei para o Marcelo para perguntar se ele gostaria que eu filmasse a locadora ou até comprasse alguns filmes para ele. Ele me disse que sim. E aí, nesse momento, enquanto eu estava olhando a fachada da Cats Video para ver como é que eu filmaria aquela fachada, a minha mãe pegou, se aproximou do vidro e ela fez assim no vidro. Ela pôs o rosto no vidro e ficou olhando para dentro. E, nesse momento, não sei porquê, o filho da dona da locadora, ele desceu e encontrou a minha mãe ali. Aí, nesse momento, eu vi que ela estava conversando com alguém. Aí, ele disse para ela, ela perguntou para ele se a locadora ainda estava funcionando. Ele disse que sim e que ele ia chamar a mãe dele, que, no caso, seria a dona da locadora. Nesse meio tempo que a gente ficou esperando a dona descer, eu peguei a câmera e filmei a fachada. Logo depois, ela abriu a locadora para nós e ela contou que a Cats Video, a primeira vez, eles botaram os filmes à venda. Depois, eles fecharam. Eles abriram de novo, botaram mais um pouco de filmes à venda e fecharam de novo. E, agora, eles estavam reformando uma parte da locadora ali para colocar os filmes em exposição de novo e colocar eles à venda de novo. Só que ela me disse que o marido dela, que, no caso, é o dono da locadora, e era o sonho dele, sempre foi o sonho dele ter uma locadora. Então, em 1998, eles abriram a locadora em outro lugar com 100 filmes disponíveis para locação. E, desde então, eles mudaram para ali, né? Que eu me recordo dos anos 2000, eles mudaram para ali, construíram ali o prédio e a locadora funciona ali. Ela me disse que era o sonho dele, então, e que ele era muito apegado a esses filmes. Tanto que ele, desse acervo de filmes para locação, ele levou para uma chácara 900 filmes. Então, que era... Que estava um pouco difícil de convencer dela e do filho convencerem ele a vender aqueles filmes. E, enquanto a minha mãe conversava com ela, depois dessa história toda que ela me contou da locadora, eu comecei a filmar os filmes que estavam disponíveis ali em DVD e Blu-ray. Eu filmava e enviava para o Marcelo ver pelo WhatsApp. Eu filmava, fotografava e mandava para ele escolher ali dos filmes o que ele queria que eu comprasse. Depois, a mesma coisa com o cartaz. A dona foi abrindo e mostrando os cartazes de filmes que tinham ali para vender. E o Marcelo ia escolhendo pelas fotos que eu mandava pelo WhatsApp. Enquanto isso, também, enquanto eu ia escolhendo os filmes e filmando, os primeiros que eu escolhi, ela foi polindo na maquinazinha de polir. E o Marcelo ia escolhendo pelas fotos que eu mandava para vender. Bom, pessoal, eu passei o contato da dona da locadora para o Marcelo e eles conversaram um pouco para o WhatsApp também sobre a possível venda de novos filmes e cartazes e ela ficou de retornar caso o marido dela fosse disponibilizar mais filmes ou cartazes para venda ou para falar do retorno da abertura da locadora. Mas até o presente momento não se teve esse retorno. Agora nós vamos mostrar os cartazes e filmes que foram comprados no dia desse tour na Catch's Video. Transcrição e Legendas Pedro Negri O primeiro filme é o drama francês. Indochina, que foi o vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 1993 e foi dirigido por Regis Varginier. Tem Catherine Deneuve, também indicado ao Oscar de melhor atriz daquele ano. O DVD foi lançado pela LW Editora, que na época era vendido por R$ 9,90 e tinha os montes nas lojas americanas. O próximo é o espanhol Abraços Partidos, escrito e dirigido por Pedro Almodóvar e com Penélope Cruz e Ruben Acandiano no elenco. O DVD foi lançado pela Universal, ainda de Pedro Almodóvar, Fale com Ela, que foi indicado ao Oscar de melhor diretor e melhor roteiro original em 2003. O filme é estrelado por Javier Cámara, Dario Grandinetti, Rosário Flores e Leonor Wattling. A Pele de Vênus é um drama dirigido por Roman Polanski e com Emanuele Sagner e Mathieu Almauric no elenco. E conta a história de uma atriz que luta para convencer um diretor de que ela é a pessoa certa para interpretar a protagonista da mais nova peça dele. Também pedisse filme francês dirigido por Xavier Dolan, Eu Matei Minha Mãe, estrelado por François Arnault, Suzane Clemente e Patrícia Doulasne. E trata-se de um filme semi-autobiográfico. O quarto do filho, dirigido por Nani Moretti, tem no elenco Nani Moretti, Laura Morante, Jasmine Trinca e Giuseppe Sanfelice. E fala sobre um psicanalista e sua família lutando para superar o trauma da morte acidental de um dos filhos. E finalizando, outro snap case da Warner. O closet de Francis Weber, com Gerard Depardieu, Daniel Antoril e Thierry Lermitte no elenco. Nesse tour eu consegui cada DVD por apenas 5 reais e cada um dos pôsteres apenas 2 reais. Nesse tour eu consegui cada um dos pôsteres apenas 2 reais. E o que vocês acharam dessa pequena amostra que eu trouxe? Infelizmente a nossa negociação não evoluiu, porque o dono estava com muita dificuldade, eu entendo, de desapegar do acervo. Então pelo menos fica aqui nesse vídeo o registro das histórias de uma locadora que alegou muitas famílias na época em que ela existiu. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o outro vídeo estiver no ar, dá uma curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. Se der um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita que tem muito vídeo legal aqui no canal. Nos vemos no próximo pessoal, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho